Solana Solaninha, aquela tal rede imparável que talvez não seja tão imparável assim, não é mesmo? Pelo menos ela já estava há bastante tempo sem cair, deu uma caidinha agora no começo do ano, mas foi rapidinho, nada comparado ao que era antes. Parece que eles conseguiram arrumar certos problemas aqui. A questão é que essa criptomoeda não para de subir, está em narrativas cada vez mais fortes. É interessante a gente entender o que está acontecendo, por que Solana está subindo, por que ela pode continuar subindo e um ponto principal aqui que eu vou trazer para vocês. Como você pode se aposentar com Solana? Claro que tem todos os riscos aqui, a gente vai envolver isso, mas de fato eu vou dar justamente aquilo que vocês gostam e querem, que é justamente esses patamares de preço. Claro, vou utilizar aqui o método que eu vou mostrar para vocês, o método de análise que eu estou utilizando, método de projeção. Então é muito importante você ficar comigo nesse vídeo e já deixar o likezinho aí, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo aqui, tá? Então ele vai ser por partes. Vamos primeiro falar o potencial de Solana. Quando a gente olha para o Bitcoin aqui, a gente pode ver que no primeiro ciclo ele subiu bem, só que no segundo ciclo do Bitcoin ele subiu ainda mais, explodiu. Quando a gente olha para a Ethereum, a mesma coisa. A gente pode ver que no primeiro ciclo subiu bem, mas no segundo ciclo ela explodiu ainda mais, por que? Manteve o fundamento, manteve a narrativa, o mercado continuou gostando da criptomoeda. A Solana, nesse exato momento, como você pode ver, ela teve um pico no último bull market muito interessante. Entretanto, ela já vem mostrando forças que esse gráfico aqui, se ele tivesse atualizado, ele já ia estar mais ou menos nesse patamar aqui de 200 dólares, sendo a pré-alta exponencial que a gente pode experienciar para o ano de 2024 e 2025. Então, a minha meta aqui é, de fato, tentar fazer uma projeção para essa ala aqui do mercado, para esse tiro que Solana tem o potencial de dar devido a demanda e tudo que vem acontecendo no seu ecossistema. Afinal, quando a gente olha para o volume de transações, a Solana está dominando aqui. Está vendo esse mar verde aqui? Esse mar verde é a questão da Solana, as transações de Solana que são muito altas. Aqui a gente pode ver também a NIR, pode ver outras redes, mas a gente pode ver que a Solana está dominando no volume de transações, ainda assim por transações serem baixíssimas. Por que isso está acontecendo? Na minha visão, tem três fatores aqui. Antes de eu falar esses fatores para vocês, é interessante a gente analisar não só o volume, mas também os usuários ativos na rede, para a gente ver o quê? Se a rede está tendo demanda, se a rede está crescendo em número de usuários. E quando a gente olha para a Solana, bom, hoje ela tem 1,2 milhões de usuários ativos na rede. A gente pode ver que ela é a rede dominante aqui. Inclusive, ultrapassou o Bitcoin, que hoje tem 634 mil, tá? E outras redes aqui embaixo, bom, sem praticamente usuário nenhum. Mas a Solana está dominando. Outro ponto que influenciou essa alta foi justamente o interesse institucional. Onde nós temos aqui a Pandara Capital, que está com os olhos estreitamente voltado para a Solana, em cerca de 150 milhões aqui. Fora isso, fora esse aumento do volume da rede, fora o aumento de usuários ativos, fora o investimento institucional, o que mais está fazendo a Solana subir? Agora entra aqueles três pontos que eu mencionei com você. Um é óbvio, as taxas baixas. Taxas baixas, cara, mais baixas do que 0,005 centavos. É uma das redes mais baratas que nós temos hoje, com muitos aplicativos para serem utilizados, com ecossistema de fato robusto. Segundo ponto é a MemeCoin. E aí a gente começa a ver o varejo entrar, atividade de varejo. Ou seja, usuários ativos, 1,2 milhões de volume crescendo, MemeCoin mania. Muitas MemeCoin sendo lançadas no ecossistema de Solana, isso trazendo cada vez mais demanda, cada vez mais pessoas reilusando, que vai ganhar dinheiro fácil, mas isso acaba atraindo mais demanda. As pessoas conhecem a Solana, conhecem a carteira Phantom, conhecem o ecossistema, começam a utilizar, porque ele é muito fácil de ser utilizado. A experiência do usuário é muito boa, muito diferente da Ethereum. E o outro ponto aqui é, obviamente, são os airdrops Marginify, Camino, Pitch, Trifit, vários outros airdrops que estão na rede e que estão chamando cada vez mais atenção, cada vez mais demanda para ela aqui. Agora, beleza Lucas, qual é o potencial de Solana? Até onde Solana pode chegar? E quantas Solanas eu deveria ter para mim de fato conseguir me aposentar? Deixa o like aqui, se você ainda não deixou, e você chegou de paraquedas. Prazer, eu sou o Lucas Amena, lotou há mais de 4 anos no mercado cripto, surfando todos os ciclos que a gente teve até agora de uma forma excelente, ajudando vocês a também surfar isso aqui junto comigo. Está todo público aqui no canal, a gente acertou todas as nossas análises, conseguindo ter uma direção muito assertiva. Então, deixa o like aí, se inscreveu no canal, clicou no sininho para você continuar recebendo as notificações e vamos cair aqui para dentro. Lucas, o que é se aposentar, certo? Isso aqui vai de cada um, vai da ambição de cada um, do objetivo de cada um e do montante de cada um. Eu vou dar aqui dois exemplos aqui para vocês. Quando nós olhamos para uma projeção institucional, a Vanec nos diz aqui, que ela chegaria, que a Solana chegaria em 2030 a um preço de 3 mil dólares de 201. E se é possível, a gente vai ver. Esse é o modelo deles, é o modelo da Vanec. Eu vou aplicar o meu modelo, justamente, num curto período de tempo, não até 2030. A gente vai ver isso depois, para a gente ver se vai bater, mas a minha intenção aqui é te mostrar até 2025, tá? Fica aqui comigo. Eles projetaram esse valor até 2030, cerca de 3.211 dólares. Então, se você tem a paciência, quer esperar até 2030, acredita nessa projeção, nós teríamos o seguinte, você precisaria de 65 Solanas em 2030 para você se aposentar. Aqui no Brasil, digamos assim, estou levando em consideração um milhão de reais. É claro que isso depende da ambição de cada um, como eu falei no começo. Lucas, um milhão para você se aposenta? Não. Então, por isso que eu trouxe aqui em dólares, tá? Em dólares, ou seja, você ser um milionário de verdade, um milionário no mundo, um milionário em dólar. Para isso, você precisaria de 315 Solanas até 2030, de fato. Acho isso daqui palpável com o valor do tempo, justamente, porque Solana, ela é um preço mais barato por moeda, você consegue focar na quantidade. Milionário em reais, 65 Solanas. Milionário em dólar, 315 Solanas lá em 2030, tá bom? Mas esse é o modelo deles. Vamos cair para o meu modelo aqui agora. Se você já estava um pouco mais de tempo aqui no canal, eu já fiz um vídeo falando esse será o preço de Solana em 2024, vou holdar. Isso lá em 2023. Nesse momento aqui, como a gente pode ver, o vídeo foi feito no dia 27 de dezembro de 2023, um pouco antes de virar o ano aqui. Nesse vídeo aqui, qual foi o modelo que eu utilizei? Um modelo justamente em relação ao market cap. Solana nessa época estava a 108 dólares e aqui eu lembro a galera falando, tá esticado demais, isso não vai mais subir, já atingi o topo e agora vai cair. E eu fiz esse vídeo aqui justamente mostrando para vocês o potencial e a projeção que isso aqui poderia acontecer. Qual foi o preço que a gente chegou naquele vídeo lá? A gente utilizou a métrica de Solana mordendo 2,6% do mercado total, o que poderia chegar ao valor de mercado como um todo em 6 trilhões, o que colocaria ela 156 bilhões de valor de mercado e se a gente dividir pela quantidade de tokens e um pouco da inflação, chegaria a 364 dólares. Esse foi o preço que eu cheguei em 2024 para a Solana. Ou seja, daquele patamar de 108 dólares ela ainda faria 3 vezes. Já fez uma vez, já fez 100% daqueles 108 dólares porque ela foi buscar 200 dólares e pouco, eu ainda acredito que ela pode chegar a 364 dólares agora no ano de 2024. Devido a essa parcela de mercado ela está mordendo. Por quê? Porque a gente fez uma projeção com 2,6%. Se a gente olha hoje para a dominância da Solana do mercado hoje, a dominância dela meus queridos e queridas está em 3,69%. Ou seja, mais pessoas utilizando. Ela está com um market share maior no mercado. No último do market ela pode ver que ela chegou mais ou menos aqui. Ela chegou em 2,85%. Não chegou nem a passar de 3%. Já passou de 3% duas vezes. Aqui, venha retestar para depois subir e quebrar mais um patamar. Ou seja, está quase chegando a 4% de uma mordida do mercado. Por isso que eu estou refazendo esse vídeo, refazendo as minhas projeções devido a Solana está cada vez maior. Mais atenção, mais pessoas utilizando com um market share maior no mercado. Então ainda acredito que o 364 é super plausível para 2024, mas vamos olhar para um pouco mais de patamar de tempo para a gente pegar em 2025 como você poderia se aposentar e quantas Solanas você precisaria. Outro modelo para a gente olhar aqui seria em relação ao Ethereum que normalmente ela fica em 14, 15% do market cap da Ethereum. Se isso acontece, ela chega a 20% do market cap da Ethereum, ela chegaria a cerca de 360 dólares também. É possível? Acho possível porque a gente já está onde, meus queridos e queridas? Nós já estamos aqui. Ela já está mordendo 19% do market cap da Ethereum. Ou seja, é uma diferença de 4 bilhões para ela chegar em 20%. Quantos bilhões precisaria para ela chegar em 20% da Ethereum? 4 bilhões. Mas esse dinheiro teria que entrar somente em Solana. Que se isso acontecesse, jogaria ela a um patamar de valor de 83 bilhões e colocaria ela a 188 dólares. Lucas, não faz sentido. Sim, não faz sentido. Por quê? Porque não é que só Solana sobe. A Ethereum também vai subir. Então, a Ethereum subindo, a Solana tem que subir ainda mais para a proporção de market cap dela ser maior do que a Ethereum. Então, a Ethereum está 400 bi, foi para 450 bilhões. Solana foi de 78 bi, tem que ir para uns 90 bilhões para de fato ter essa porcentagem aqui. Por isso que eu não acho ela tão plausível. Acho mais fácil a gente utilizar o modelo e mais assertivo de participação do mercado como um todo. Que é justamente o que a gente vai utilizar aqui. Por quê? Porque a relação é muito mais importante e acaba sendo mais assertiva aqui. Então, quando a gente olha para o valor de mercado cripto como um todo hoje, aonde estamos? Estamos aqui em 3 trilhões. 3 trilhões. Estávamos a 1 trilhão lá no ano passado, já estamos agora em 3 trilhões de valor de mercado. Certo? Certo. Agora, vamos trazer as hipóteses aqui para vocês. Vamos dizer que o market cap do mercado como um todo dobre, que é a minha projeção inicial e é mais, digamos assim, enreanista barra um pouco otimista. 6 trilhões de dólares. O mercado inteiro de criptomoedas chegando a cerca de 6 trilhões de dólares. Nesse cenário, 3% da Solana mordendo o mercado chega naquele patamar que a gente chegou, cerca de 360 dólares. Só que Solana está mordendo um pouco mais, presta atenção nisso. Se ela morde 5% do mercado, ela chegaria a 546 dólares. E aqui eu também já estou levando em consideração a inflação de tokens, tá? Esse é um problema de Solana. Por quê? Porque tem emissão, muitas emissões, muita inflação. Então, já estou levando em consideração também esse aumento inflacionário, o aumento de moedas da quantidade no mercado. 5% e 546. Se ela morde 8%, que já começa a ficar um cenário mais otimista, ela chegaria a 870 dólares. E se chegasse a 10% do mercado cripto, bateria cerca de 1.124 dólares, alguma coisa assim nos 10%, tá? Agora, digamos que o mercado suba mais. Digamos que flua mais dinheiro para o mercado cripto. Isso do estonal, Macroeconomia começa a ficar cada vez melhor e o dinheiro começa a fluir. E nós chegamos a um valor de mercado no mercado cripto de 10 trilhões. Lucas, é exagerado? Não muito. Por quê? Porque existem projeções e casas institucionais olhando para um valor de mercado de 10 trilhões. Por isso que eu estou trazendo para vocês. Se o mercado cripto chega a 10 trilhões e Solana morde 3% do mercado, continua como está hoje. Ela está em 3,7%. Continua como está hoje praticamente. Ela chegaria em cerca de 530, 550 dólares. Se a gente aumenta a proporção de mercado para 5%, ela chegaria a 880 dólares. Já começa a ficar interessante. Só que se a gente aumenta para 8%, ela chegaria em 1.400 dólares. E se aumenta para 10%, estamos falando de 1.757 dólares. Isso até o pico desse boom market lá em 2025. E se você quiser exacerbar um pouco mais aqui, Lucas, vamos dizer então que chega a 20 trilhões. Não que chegue em 2025, mas que esses 20 trilhões cheguem em 2027, 2028. Qual seria essa projeção? Bom, o mercado de 20 trilhões de dólares, se a Solana morde 3%, é 1.200. Se ela morde 5%, é 2.000. Se ela morde 8%, é 3.200. Aqui, nós chegamos naquela projeção da Vanec, que a Vanec está falando que em 2030, Solana vai bater 3.211 dólares. Se ela conseguir, se chegar lá em 2028 e 29, com 20 trilhões de valor de mercado e Solana mordendo entre 8% do mercado ela mantendo as atualizações que seriam interessantes, ela chegaria em 3.200. Se ela batesse 10% do mercado, estamos falando de 4.000 dólares por Solana. Ok, Lucas, entendi as projeções 6 tri, 10 tri e 20 tri. Qual que é o cenário mais plausível desses aqui? Eu olho para dois em específico. Vamos utilizar o seguinte, eu estou olhando para dois cenários principais. Primeiro cenário, 6 trilhões de valor de mercado. Se o mercado chega em 6 trilhões de dólares e a Solana morde 5% do mercado, porque nesse cenário eu acho isso plausível, já está em cerca de 4%, está fazendo cada vez mais atualizações. É uma rede que eu acho que vai trazer cada vez mais demanda dentro do mercado cripto e acho que ela pode sim chegar a cerca de 5% mordendo o mercado como um todo. Nesse quesito, o valor de Solana seria cerca de 546 dólares por moeda com o mercado chegando a 6 trilhões e ela mordendo uma fatia de 5%, que eu acho plausível. Nesse cenário, quanto você precisaria? Você precisaria de 365 Solanas para bater 1 milhão de reais e precisaria de 1.800 Solana para bater 1 milhão de dólares, ser um milhão milionário no mundo como um todo. 365 para ser milionário em real e 1.800 Solanas para ser um milionário em dólares. Esse no primeiro cenário. Se a gente pega um pouco mais de otimismo e vem para o segundo cenário, que seria o valor de mercado aqui em cerca de 10 trilhões, que até mesmo pode ser possível dependendo do quanto o dinheiro entrar e tem projeções voltadas para isso, 10 trilhões nós teríamos a Solana mordendo 5% disso daqui, o que jogaria ela um valor de um preço de 880 dólares. Tá? 880 dólares com 10 trilhões de valor de mercado já contando a inflação. Por isso é que mil dólares pode estar um pouco distante aqui. 880 dólares mordendo 5%. Nesse cenário você precisaria de apenas 228 solanas para bater 1 milhão de reais e cerca de 1.145 solanas para bater 1 milhão de dólares. Pô, Lucas, então você está me dizendo que eu devo colocar todo o meu dinheiro para comprar 1.000 solanas agora para me aposentar em 2025. Você só vai fazer isso, meu querido e minha querida, se você tem muito mais do que o valor para comprar 1.145 solanas. Não é para você dar o in aqui, é para você entender todo o contexto, a projeção, o método, tudo bonitinho para você conseguir analisar e ter uma noção qual as probabilidades e até onde a gente pode ir com ela chegando a cerca de 500 e poucos dólares com 6 trilhões ou cerca de 880 dólares se ela chegar a cerca de 10 trilhões de dólares e você precisaria nesse cenário aqui. Eu já fiz, meus queridos e queridas, também dois vídeos sobre como se aposentar com o Ethereum e as minhas projeções para esse ciclo e a mesma coisa com o Bitcoin para se aposentar nesse ciclo agora no final de 2025. Então, eu vou deixar esses vídeos aqui em cima para você dar uma olhada em como se aposentar com o Ethereum e também como se aposentar com o Bitcoin em 2025. Então, eu acho legal esses modelos, a ideia, o mesmo modelo praticamente que eu estou aplicando no Bitcoin e no Ethereum, trouxe para a Solalan também para você ter uma ideia. A minha meta, meus queridos e queridas, eu sempre gosto de trabalhar com o cenário mais razoável, com o cenário mais sensato, com o cenário mais certo aqui, o mais realista possível. Eu acho isso daqui bem palpável, bem plausível de acontecer. Solana mordendo 5% do mercado, o mercado chegando a 6 trilhões de dólares e a Solana com um preço de 546 dólares. Chegando a isso daqui, eu já estaria feliz, eu já estaria batendo as metas aqui com as minhas expectativas em relação a Solana. Se ele bater 10 trilhões, seria um pouco de surpresa para mim, mas ela chegaria a 880 mordendo ainda 5% da fatia do mercado como um todo. Então, olha esses aqui também para você entender, tá? Não perca o dia 10 e 11 de abril, onde no dia 11 eu vou abrir as vagas do DeFi Versus, mas antes de abrir as vagas eu vou fazer duas aulas gratuitas aqui no YouTube para você aprender como montar uma carteira de criptomoedas para depois do halving. Todo mundo falar, se prepara antes, se prepara antes. Ok, tá, mas o que acontece depois? Como é que você vai organizar a sua carteira e fazer a realocação, rotação de narrativa depois que o halving acontecer? Porque depois que ele acontecer, a probabilidade é que o mercado de alta vai estourar e as criptomoedas altcoins vão começar a subir com mais força. Então você vai saber o que você vai fazer aqui, como montar a sua carteira, quantidade certa para comprar, quanto você deve ter em carteira. E, obviamente, você vai aprender no dia 11 a buscar as melhores narrativas para compor a sua carteira e utilizar o meu método com você no guia do Boom Marketing. Então não venha, a link está aqui na lista de espera, clica aqui no comentário, fixado para você de fato entrar na lista de espera e depois se quiser fazer sentido para você entrar no DeFi Versus e ser um DeFi Zero ali no dia 11 de abril. E no meu Instagram muito mais conteúdo, diário, stories, caixinha de perguntas, posts, todo dia tem um canal DeFi Alpha lá que é exclusivo, onde eu solto conteúdos exclusivos lá. Me segue lá no Instagram e entra no canal ali em DeFi Alpha no canal de transmissão que você vai ter muito mais conteúdo gratuito e de qualidade. Isso aqui, vale lembrar, né? Não é nenhuma recomendação de investimento. se você gostou, deixa o likezinho aqui, me ajuda muito. Eu quebrei bastantes horas aqui para fazer todas essas projeções, a matemática disso e tudo. Então deixa o like que me ajuda muito e se inscreve no canal se você gostou para você continuar recebendo os conteúdos aqui com a maior qualidade, sensatez e transparência possível. Fechou? Tamo junto então, um ótimo final de semana. Eu vejo você na segunda-feira e é isso. Esperamos que de fato o mercado bata 10 tri e Solana continue indo para a lua. Fechou? É a terceira maior posição em minha carteira que deixo essa transparência aqui. Tamo junto, vejo você na segunda-feira. Ótimos lucros e até lá!